Olá, Cassiano Bittencourt, pela abertura de mercado do Investir com o Sim. Um bom dia a todo mundo, são 8h50 da manhã do dia 16 de 11 de 2023. Ontem a gente não teve abertura de mercado porque era feriado. Vídeo da organização do canal aqui embaixo na descrição desse vídeo, sempre bom para entender como é que funciona o canal. Eu começo com um disclaimer aqui, o que eu falo nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, moda em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, sexta-feira, sexta-feira, terça-feira com fechamento positivo do portfólio, volume forte, acontecimentos, a gente tem americanas divulgando resultados hoje cedo, o prejuízo de 12,9 bilhões de reais em 2022 e a revisão do lucro para um prejuízo de 6,2 bilhões em 2021. Então nada positivo para a operação, mas imagino que ninguém esperasse que fosse ser um doce. A Magazine Luiza com a mira nas costas, especialmente após o ajuste contábil, ainda a gente tem a CVM abrindo o processo para investigar o balanço da operação e abrindo mais dois processos para investigar a compra do Kabon, que é todo aquele embrólio dos vendedores querendo voltar atrás e por aí vai. A associação pedindo suspensão da ação da empresa do novo mercado e a B3 falando que o descumprimento das regras está sujeito à penalidade, está no que tange o novo mercado e o acontecido, o ocorrido com o Magazine Luiza. A operação negando o buboninho durante a teleconferência sobre o follow-on que foi aventado recentemente. A Natura assinando a venda do The Body Shop, se não me engano é 1,25 bi de reais ali, o valor aproximado, 200 e poucos milhões de libras, mas isso falado num short, comentado num short no canal. Estados Unidos com venda do varejo com a primeira queda desde março, PPI negativo e abaixo do esperado, o preço ao produtor. CPI, o Consumer Price Index, o preço ao consumidor, preço com a inflação deles, o IPCA deles estável e abaixo do esperado, então tudo indicando a continuidade do arrefecimento da inflação. Serviços no Brasil tem queda de 0,3%, está operando hoje em dia 2,6% abaixo do pico em dezembro de 2022. A produção industrial e vendas do varejo na China superando levemente as expectativas, então as expectativas já não eram muito boas, mas vindo acima do que o mercado esperava, isso dando continuidade ao arrefecimento, um pouco melhor do que o esperado, mas ainda dando continuidade ao arrefecimento do crescimento na China. A produção industrial na zona do euro com baixa de 1,1% em setembro, então continuando o arrefecimento, o crescimento econômico na zona do euro. A CSN se juntando ao couro de Gerdau e Osiminas reclamando da entrada de aço importado no Brasil. E por último aqui é uma notícia que não é propriamente relevante no curto prazo, mas é algo para a gente observar e o Eduardo Leite começando a falar em estar disponível para a presidência. Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul. Resultados a gente tem em Sequoia, Marisa, Lupatec, JHSF, Nubank, Wilson Nen Santos, Fertilizante Heringer e acabou essa temporada de balanço. Vai a condivis, seguimos aí a vida sem ter tanto resultado saindo o tempo todo. A gente agora tem uma bateria de análise para fazer, dando prioridade aos ativos do portfólio. Ativos que eu estou observando mais de perto, com base ao fechamento. De terça-feira, Grupo Caso Bahia, Nelgrid, Mobley, Açaí e Cruzeiro do Sul Educacional. E dúvida! Dúvida estou sempre no Instagram, arroba investiconsciência, vai lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pesa bolsa opera como mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos aí no canal. Valeu, galera. Beijão!